Música Exatamente, o que a população espera de nós é que a gente apresente soluções, que a gente entregue resultados. Nós estamos aqui participando de uma frente parlamentar que cobra a maior qualidade do serviço de energia elétrica na cidade de Anápolis. E nós encaminhamos, eu e o vereador João Feitosa, e em parceria também com o deputado Hamilton Filho, que é o presidente dessa frente parlamentar a nível estadual, um pedido para a Equatorial para que apresente soluções para as quedas de energia que estão acontecendo na cidade de Anápolis. E marcamos uma reunião para que ela apresente esses resultados, apresente também os investimentos da cidade de Anápolis para o dia 13 de novembro, às 10 horas, na Codego. Então nós vamos ouvir a diretoria da Equatorial e também cobrar soluções para os problemas que nós estamos enfrentando diariamente aqui na nossa cidade. Música